Rolim de Moura definiu os votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual no primeiro turno das eleições 2022, realizado neste domingo. Os candidatos mais votados na cidade não foram eleitos. O candidato ao cargo de presidente, Jair Bolsonaro, do PL, foi o candidato mais votado para a presidência na cidade. Para o cargo de governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, do União, foi quem recebeu mais votos. Em Rolim de Moura, Jair Bolsonaro, do PL, recebeu 19.711 votos, correspondendo a 67,92%. O candidato a presidente, Lula, do PT, recebeu 7.538 votos, correspondente a 25,97%. No primeiro turno, o candidato à reeleição, coronel Marcos Rocha, do União, recebeu 14.636 votos, correspondendo a 54,24% dos votos. Já o candidato, Marcos Rogério, que ficou em segundo lugar, teve 7.744 votos, correspondendo a 28,70%. Esses candidatos farão parte do segundo turno das eleições 2022. Já para o cargo de senador, Jaime Bagatoli, do PL, recebeu em Rolim de Moura, 7.898 votos, correspondendo a 30,15%. Os deputados federais mais votados em Rolim de Moura foram Dr. Fernando Máximo, do União, com 3.583 votos, Dr. Lauro, do Republicanos, 2.831 votos, e Luiz Cláudio, da Agricultura, do PL, com 2.815 votos. Os deputados estaduais mais votados na cidade de Rolim de Moura, Dr. Luiz Ferrari, 3.858 votos, Sargento Adriano, 2.395 votos, Claudinho da Cascalheira, 1.594 votos.